É o vilão dos fluxo, te levando pro Mandelão Aê, DJ Kaya O DJ Kaya é foda demais Toma, toma, toma então Toma, toma, toma então É o DJ Kaya Toma, toma, toma então Tem do Mandelão Ela passou, jogou seu charme, postou a bunda no pai Vá pro vem, vá pro vai, vá pro vem, vá pro vai Ela passou, jogou seu charme, passou a bunda no pai Vá pro vem, vá pro vai, vá pro vem, vá pro vai O DJ Kaya é foda demais O DJ Kaya é foda demais Vá pro vem, vá pro vai, vá pro vem, vá pro vai Vai piranha, vai sentar com o avô Vai sentar com o carinho O que eu tô rungo hoje vai fazer coletim Vai piranha, vai sentar com o avô Vai sentar com o carinho O que eu tô rungo hoje vai fazer coletim O DJ caiá É foda demais Talma, talma, talmim e talmim Ela passou, jogou seu charme Passou a bunda no pai Vá por vem, vá por vai Vá por vem, vá por vai Ela passou, jogou seu charme, passou a bunda no pai Vá por vem, vá por vem, vá por vem, vá por vem O DJ caiá, é foda demais O DJ caiá, é foda demais Vá por vem, vá por vem, vá por vem, vá por vem, vá por vem Vai piranha, vai senta com a vó Vai senta com o carinho, que eu tomo hoje, vai fazer bonitinho Vai piranha, vai senta com a vó Vai senta com o carinho, que eu tomo hoje, vai fazer bonitinho É o DJ caiá, é do Matelã